Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, tamo aí de volta Vamos jogar umas partidinhas rápidas aqui E ver no que pode dar, né? Porque nem sempre dá certo É verdade Se você não viu o vídeo anterior, corre aí no canal Tá bem legal, tá bem editado Os dois últimos vídeos foram bem editadinhos, né? Tá uma delícia de assistir, corre aí no canal, assiste aí, beleza? E mano, enquanto tudo fica partindo aqui Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal se você for novo E acabou de deixar a partida Só vamos, né? Eu vi alguém comentando pra me pegar uns operador que eu nunca peguei na vida Eu vou começar a pegar o Kaid O Kaid não, né? Como é que é o nome dessa porra aqui, mano? Não sei Como é que é o nome dessa gente, véi? Não sei Ô Muzi, vou pegar o Muzi Então, vamos variar um pouco nos operadores, não é mesmo? Bom, pelo menos o Muzi tem C4 Mantenha a área e as bombas protegidas Ó, gostoso, gostoso, gostoso Vamos aqui, já capturou um drone aqui, né? Vamos repossar essa bagaça aqui também Quero um drone, quero um drone, quero um drone Que susto, mano Isso aí, seus porra, caralho Cai no... Filha da... Mano, esse operador é bom, hein? Eu já joguei com ele na real, né, mano? Olha o cara aí, Valkyria, véi Ixi Olha o choro, olha o choro Ah, os caras estão levando a série casual, hein, mano? O cara está embaixo, véi Esse é o último agente aliado Nem fudendo Olha o drone Tá aí na porta Ih, tava miado, hein, filho Vamos pegar outro que eu nunca joguei também Aqui, ó, o que eu odeio Vamos pegar o Jäger Caraca, mano, se aquele cara tivesse ido ali na porta Eu ia comer ele na C4 certinho, véi Esse cara fechou o bombe, véi Esse cara é o bichão, hein, doido Demora pra mirar isso aqui, mano? Será que eu estou sem coisa na arma? Olha que demora pra mirar, mano Eu devo estar sem aquele... Aquele negócio, como é que é o nome? Aquele troço que bota aqui embaixo, aqui, assim, ó Acorda aí, Doc Acorda aí, Doc Vai morrer, miserável Eita porra Pegando fogo, bicho Ah, botaram a Claymore aqui, ó Aí, fudeu Nossa, o cara morreu ainda Socorro, socorro Meu Deus, meu Deus Tem a Claymore aqui, eu não vou pular aqui mais nem fudendo Beleza, beleza Valeu, Doc Tadinha ataque que eu nunca peguei mesmo Peguei todos, na real, né Mas eu vou de... Ah, ing Ing eu acho que eu nunca peguei Tá com mira, tá com tudo Na real eu já peguei, né Mas eu nunca usei direito Esse aqui que faz mirar rápido, né Ó, eu gostei dessa arma aqui Gostei dessa arma aqui Até mais, arregaça aí, meu querido Modo tático, galera Eita porra, fumaça Meu Deus, vai dar merda, já calma Tu vai morrer, miserável Quê? Fala Quê? Eu não tinha nem visão do cara, mano Que bala cagada, véi Bora pra próxima partida, mano Quero mais, quero mais Quero brincar mais Vou tentar os outros operadores Na real eu já joguei, né Mas eu nunca gravo direto, né Obrigado aí o maninho que comentou, né Deixa eu dar o feedback pra ele aqui, ó Aqui, ó Esse maninho aqui, ó Esse maninho Que me animou de trazer Então, salve aí Nicolas, tamo junto Salve especial pra ti Se vocês tem dicas ou qualquer coisa do chip aí É só deixar nos comentários aí Que eu tô lendo, tá bom? Tô lendo e dando coraçãozinho Aí eu posso fazer no próximo vídeo, ok? Ok, entramos de partida rolando O jogo já me deu finca, tá? Não fui eu que escolhi não, tá bom? Tomara que eu esteja de Rambo Que eu acho que eu não tô Acho que eu tô com a 12 do Tachanka Porque quem não viu o vídeo anterior Eu ganhei Inverno Sombrio, tá bom? O Tachanka Aí eu quis usar na minha 12 aqui Puta merda É a 12 sem mira ainda, mano? Caralho Vai dar muita merda essa porra Vamos lá, vamos brincar Vamos brincar com o povo Olha a mulher como é que corre, mano Deu um rollback aqui, mas tá ok Vai estar aí na frente aí, caralho Ó, o Tachanka me matou esse arrombado Caralho Eu sou o Tachanka Eu sou o Tachanka Eu sou o Tachanka Eu sou o Tachanka Esse aqui vai ser o vídeo dos operadores diferente Ó, delícia Será que eu venho alguém por ali? Tomara que venha, tomara que venha, tomara que venha Aí os caras tão de trollagem Tô cego, tô cego Te vinguei, cara Te vinguei Ó, o cara cegão Mano, tava no meio desse Moco todo fudido Vou de Tachanka, fi Vambora Uh, minha boca Ai, minha boca Ai, meu c... Chamar a galerinha aqui, gente Pra gente poder fazer uma zoeira Quem entrar, entrou Quem não entrou Não entra mais Eu tô moscando aqui É o Igor BMX mesmo? É, mano Meu Deus É ele mesmo Agora o nome dele, maluco Agora o nome dele, maluco Agora o nome dele, maluco Tá perguntando Eu tô moscando Você não tá ligado Como eu tô hoje, fi Esse aqui é meu amigo É, os caras fumam uma... Tu é irmão do Alec então, garai As fumaças farão por mim As fumaças farão por mim Eita, segura o trem, Guion Cabrinha tá comigo Cai, sai, sube sua guarda Pega aí Essa porra, cabelo dentro do bombe Essa é um agente das forças inimigas Dentro do bombe, cabelo dentro do bombe Tô brincando de drone aqui, pô Calma aí Eu não, eu não confio não Pera aí, eu não entendi, velho Por que que ela tava indo? Você não falou que ela tava no bombe? Também Só que daí ela usou um delicioso Ela subiu o sapão Ela subiu o sapão? Como que ela salvou o sapão? Essa twist tá me desafiando Vou jogar com essa porra, mano Vou jogar com essa DMR aqui, ó Ó, tem verno de sombril pra ela, cara Vai tirando Ai, que delícia Balcão Vai dar merda isso aqui, hein Que? Meu Deus Meu Deus, eu tô drone, não é casual, velho Me respeita, porra Ó, tava na direita A gente tá atrás da mira Boa, boa, boa Os caras jogam bem, mano Ó, como que mira rápido, velho Matou, matou, matou Aí era desnubilidade Não doque, não doque, na moral Não Esse pato vindo E o escadão interna Valeu Divine Duvido muito Aqui, tá Aqui, tá Kula Kula Bobo comigo Bora, começo, carai Caralho, achei que foi eu, véi Boa, boa, boa Eita gelo, tá frio aqui, mano, tá frio pra caralho O mal ficou puto agora, mas o cara tava confiante demais Olha o que eu comprei, guys, olha que delícia Vamos estrear um novo operador que eu nunca joguei mesmo O que essa operadora faz, ela só tem a sniper, mais nada? Ela é um thatcher, só que diferenciado Como dá zoom, como dá zoom B, acho que é B Você é sniper aqui O desativador não está mais sob sua guarda Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra porta, vem a porta É, eu vou... Ele mata no primeiro não, hein É porque foi no pé, né Porra Se você morrer, não tirou no dedão, é foda Essa ali estralou, hein Deixou pra mim, porra Aliados venceram Ô, quem tem a C4, porra Você vai, granata, granata Você não dá pro cheiro Beleza O cara tá quitando já, assim que funciona Ai, 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 que meio barato Matei, eu que sei Eu confio no clutch Do Ivo Eu tenho que botar Falei que eu confiar no clutch Que isso, que isso Calma aí, calma aí Não entendi por que esse cara não morreu no segundo tiro O jogo é ruim Desativamento de bomba iniciado Ele vai dar a volta, ele vai dar a volta Acabei de ver isso Vai vir pelo corredor É, ou vai vir pelo... Pelo corredor É, ou vai vir pelo corredor Uhul O figure move esse ali O figure move esse ali, essa é engraçada Porra, mano, esse é muito chato, hein Nossa, ia ser muito Não, eu ia ficar muito chateado Mas ainda bem que eu sou o Igor, né, cara Até parece Pulou a parede Pô, a gente ia morrer pra ele, mano Pelo amor de Deus Meus queridos, esse aqui foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de se inscrever no canal se fosse fã novo Deixar seu like aí Pra ajudar na divulgação E me seguir no Instagram Mandar uma mensagenzinha lá Que eu vou mandar um salve agora O pessoal que manda o direct lá, beleza? Então um salve aí para o VitorUnderlineLuis07 Para o UnderlineLucasPollyUnderline Também para o Vitor Prado Para o Lorde e o Isaac E por fim, para o Matheus Araújo Enfim, mano, esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis, valeu, falou e... Tchau 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 Tchau